Curitiba está fazendo aniversário. Tô fazendo hoje, tô fazendo agora. Curitiba mais feliz toda hora. O Zelo pelo seu futuro é o meu presente. Assim que eu sou, assim que eu sou. A cidade inteligente com o coração. A terra da inovação. O Zelo pelo seu futuro é o meu presente. Prefeitura de Curitiba, 331 anos. O Zelo pelo futuro é o melhor presente. O Zelo pelo futuro é o meu presente.